Nossa, cara, eu tive que tirar a blusa ali. Eu tô torrando na febre, cara, mas hoje eu tenho que fazer alguma coisa, alguma atividade, que aí começa a sair as impurezas, vem uma carta colada no... Esse drone aí junto com aquele que eu arrumei antes agora, que vem numa caixa maior que a geladeira. Deixa eu ver. Olá, eu chamo Retarra de Maria, virando drone, filme A3, filme A3, imagem do controle. Comprei ele usado e já apresentado, nossa. Trocou o cabo de sinal da imagem, não resolveu. Tentou atualizar? Não, gente, se não tá aparecendo imagem, não mexe em firmware, não. Aparece controle, erro de calibração, pede início. Nossa. Sou nova em pilotar drone, não sei se é normal. Ah, também outro drone, é simples também, está funcionando nele. Não só, eu vi que tentando subir, apenas, lado, é, de ciclo. Ah, é o que eu já arrumei. É o que eu arrumei. Ela me mandou algumas engrenagens lá que precisavam com o drone, todas ruins. Enfim, me atrei. Vamos ver qual é o lance aqui. Mas o que é esse troço aqui? Ela trocou o cabo, deixa eu ver esse cabo. O cabo parece estar da melhor qualidade. Não é problema no cabo, não, filho. Deixa eu ver uma... Olha, arrancaram uma parte da bateria aqui. Vamos ver uma situação aqui. Olha aqui. Não. Olha, arranquei até o filtro. Péssimo, tá? Seu sistema já me disse que deu ruim. Seu drone gera imagens. Coisa horrorosa. Deixa eu ver aqui. Fala entrar no modo GPS. Não tem imagens. Tem uma dança ali. Parou? Pô, agora que eu ia dançar também. O compasso falhou em... Que viagem. O compasso falhou em iniciar. Reinicie o drone. Erro com o compasso. Reinicie o drone. Aqui ele nunca vai voar, tá? Coisa horrorosa. Sabe? O povo é doido. E eu vou ser sincero, tá? Eu tenho meus motivos pra acreditar que tanto esse cabo quanto que tá no drone estão da melhor qualidade. As pessoas, quando vão fazer experiências em casa, elas pensam assim. Não há imagem. Então o defeito é esse. A solução é esta. É por isso que eu não opino quando o cara me manda um vídeo. E aí, qual é o problema? Não sei. Mas você não é o fodão? Não sei. Esse aqui não tem imagem. Talvez eu não precise trocar nada no drone, ele vai ter imagem. Talvez eu não precise nem mexer no compasso e o compasso vai funcionar. Não sei. Não sei. Tem alguns cimeatrês que estão aqui em casa há meses. Mas todos é problema de gimbal, né? Olha, e eu vou ser sincero. Se esses dois cabos estiverem bons, eu vou até propor pra dona do drone de vender um pra algum dos donos que está aqui esperando. Ah, não, não, não. Os que estão esperando é cabo flat, não é cabo de imagem. É agora que eu me lembrei. Então, num jeitão pra terminar, só falta mesmo os cabos flat e não está achando lugar nenhum. Esse problema meu no pulmão está sinistão, viu? Aquele problema que fala pra que veio. É. Eu vou abrir esse drone aqui, já tem cinco minutos esse vídeo, mas eu queria dizer pra vocês o seguinte, muitas das vezes, aquele defeito óbvio não está ali o defeito, não. Se fosse fácil, sabe o que eu iria fazer? Porque assim, vocês veem a quantidade de drones que eu recebo todo dia. Por mais que eu tenha reduzido esse ano a quantidade de drones que eu recebo, tenho escoado os alunos que fizeram o curso comigo. Colaram mal colado aqui. Que bagunça. Mas mesmo eu escoando, chegam muitos drones. Essas propagandas de drone barato que aparecem no Facebook, essa galera vende cinco mil por dia, velho. Cinco mil drones por dia. por mais que seja um drone de brinquedinho, o cara que comprou, quando estragar, vai caçar alguém pra arrumar. E aí vem o cara que comprou um drone desse, e fala, ah não, esse é Lero Lero, então o próximo comprar um da hora. Aí ele vai e compra um da hora. E vai estragando também. É uma demanda que é crescente demais. Por mais que eu não vá fazer curso, mais cursos, pelo menos não por hora. Eu vou embora logo do Brasil, não vai dar tempo de fazer uma outra turma. Mas, você que tem uma vontade, um interesse em entrar pra essa área, adianta as coisas só. Faz um curso de eletrônica. Tem um curso do Instituto Universal Brasileiro de Arduino, cara. Olha, eu fiz meu curso de eletrônica no Instituto Universal Brasileiro. Pô, era barato, era o que eu podia pagar. Me ensinou coisa pra arrebentar, maluco. Só que eu tava olhando esses dias. O curso de Arduino deles melhorou pra caramba. Claro, não vai te ensinar a consertar um drone. Mas eu vou te falar a verdade, é 40% do caminho andado. Porque essas, essas máquinas, não só os drones, mas os carrinhos, tudo isso é Arduino. É um sistema central de processamento e o resto o que o fabricante quis colocar. Por isso, não é errado dizer que não há uma diferença estrutural entre um dronezinho de brinquedo e um Phantom 4, por exemplo. A estrutura geral dos dois é exatamente a mesma. Um sistema central controlador. Um RC. Quatro S's. Quatro motores. Levanta a volta, vai pra um lado, pra outro, pra frente, pra trás e volta. Aí que vem os AP3X, né? Mas o sistema central é a mesma coisa, é tudo relativo. É a mesma coisa de um carrinho de rolimã e um carro de corrida. Os dois não possuem quatro rodas, andam, fazem curva. É a mesma estrutura de um drone de brinquedo e um drone profissional. Isso é o Arduino. Programável, reprogramável. Muito legal. um curso de robótica, de eletrônica. A parte de estudar é chata. Você acha que pro cara chegar a ser juiz é só chegar lá e fazer um curso? Não. É legal o salário de juiz? É. Mas tem que ver que esse cara teve que comer livro pra arrebentar na faculdade. Senão ele não passaria na prova de juiz, não teria a OAB, não teria se formado em direito. A parte de estudar é chata. A parte de ter a grana, sei lá, comprar um carro, de zoar, ir numa balada. Essa parte é a parte prazerosa. Mas, em se tratando de vida, de prazeres da vida, de prêmios, isso aí corresponde a menos 5% da parada toda. Os outros 95% foram a parte ruim. Só que as pessoas só olham aquela parte boa. Igual eu, quando eu vou no boteco, eu não vou à toa, não. Eu gosto de comer bem mesmo no boteco, beber bem mesmo. Não vou tomar uma Skol, vou tomar uma Heineken, uma Heineken, uma Budweiser, uma artesanal. Vou comer uma poção da hora. Não vou comer uma batatinha. Eu quero um fígado acebolado, um filé com fritas. A cachaça tem que se dar boa. Pô, você trabalhar a semana inteira. Tá chegando a hora de beber. Ah, não. Pegar dessa ali que é mais barata. Ah, qual é? Foram 6 dias trabalhando pra ter algumas horas de porra. Aquelas horas de porra, meu filho, tem que ser. O laurel mesmo, tem que ser a parte legal. Vamos abrir a caraca. Quem sou eu pra falar que esse drone ia funcionar? Tá tudo ao avesso. Deixa eu ver o que ela fez no cabo flat pra começar. Ela até colocou o flat legal. Eu quero ver o que ela fez lá na câmera. Mas, de qualquer forma, o giroscópio e o compasso magnético aqui só não se queimaram por sorte, viu? Vamos lá. Vamos arrumar esse drone. É, rapaz. Foi imprudente aqui, viu? Foi imprudente. Na hora que o pessoal foi fechar o drone, esmagaram o flat. Justamente o cabo flat. Tá com luz? Deixa eu tirar essa luz aqui. O problema maior desse drone passa a não ser nem... O problema passa a não ser nem gerar imagem, não. Olha o que aconteceu com os dois flats. Não acha desse flat em lugar nenhum, cara. E foi colocado errado. E aí o parafuso esmagou ele. É, deu ruim, viu? E se reparam aqui, acende uma luz de alerta sobre comprar drone usado, né, velho? Já rola de acender um alerta porque é o segundo drone usado no mesmo dia que foi aberto e tem defeito. Na verdade, daqui o flat dele já era. Vamos ver se pelo menos o compasso criou juízo. Vale entrar no modo GPS. Erro de compasso. Nossa. O compasso falhou ao iniciar. Não temos imagem. O compasso... Olha. Mas ele funcionou agora, hein? Espera aí. Vamos ver aqui. O compasso parece que... É, o compasso até vai ter jeito, mas... Deixa eu só ver se ele vai calibrar. Vamos ver. Se não, não é o fim. Não. Não, não quer calibrar, não. Parou nos 30%. Olha lá. Foi, não. Foi, não. A calibração do compasso também não rolou, não. É, se ele deu erro de compasso lá no começo o mais louco é que ele disse que falhou ao iniciar e logo depois saiu para decolar em outro lugar. Não sei se está dando para vocês verem. Está bem... psicodélica a imagem aqui. Não vai rolar. Não vai, não vai rolar. Não vai voar. Não vai, não. Não vai, não. E não tem imagem. Está bom. Vou fazer um teste com outro cabo agora. Tem que desligar o drone primeiro. Vou trocar o cabo para a gente poder ver o que se passa. Como eu disse o primeiro dos defeitos foi tranquilo demais que era o do compasso. Agora infelizmente olha, já foi direto. O cabo flat já era, né? Foi imprudente aqui, né? Foi bem imprudente. como esse consultor. Ah, é. O GPS. Esqueci de ligar. Droga. Esqueci de ligar o GPS. Vamos de volta ao planejamento. É. O compasso é o 10 jeito. E de quebra com o reparo do compasso eu consegui recuperar a leitura de gimbal. quer ver? Vamos tentar calibrar o compasso. Aqui vai ser meio chato para calibrar no meio dessa zona, né? Vamos lá. aí, ó. Primeiro foi na alta. compasso restaurado. Pois é. Eu preciso entrar no modo de voo para que eu possa verificar agora qual a situação dos motores, né? Vamos ter que aguardar, né? Vamos. Tá, tá. Tudo bem. Tudo bem. Olha. Eu vou tentar agora recuperar a imagem para essa câmera. Mas mesmo eu conseguindo recuperar as imagens eu tenho que deixar claro. Infelizmente foi imprudente esse lance aqui no cabo flat, né? Esmagou o flat. Por isso que eu faço. De trocar peça de drone em casa. É errado. Parem com isso de querer economizar que sai caro. Olha o flat. Complicado. Alguém tem dúvida de que esse flat morreu? Bom. O que eu vou fazer aqui vai ser tentar restaurar o sistema de imagens para esse drone. E a princípio a dona pode buscar de volta. Ou então vai ser mais um agonizante aqui esperando cabo flat. Vamos lá, ó. Eu tenho ali um, dois, três, quatro. Quatro drones aguardando flat. Quatro FIMI-A3. Os donos desses drones não precisam nem perder tempo mandando mensagens perguntando se tem alguma novidade. Não acham em lugar nenhum do planeta esses cabos flats. Caso alguém tenha em condições de uso eu interesso, viu? mas aqui nós vamos ver primeiro o que a gente faz em relação ao sistema de imagem primeiro. Vamos lá. Lá atrás lá no começo no comecinho não havia necessidade de tirar esse cabo do drone. Não havia necessidade de colocar esse outro. Não havia necessidade de abrir essa parte de cima. E com isso não teria estragado esse cabo flat. O dano não era lá. Minha cara gorda, lá. Olha lá, eu lá. Complicado. As pessoas têm que parar realmente de mexer em drone em casa, tá? Eu venho dando esse alerta falando pra pararem. A placa inferior deu ruim. Deu ruim total. Cadê? Eu preciso desligar essa daqui. Ih, só tem que nascer. Claro, minhas mãos estão completamente secas. Ah, eu já expliquei isso. Valeu, não sei se não explicar de novo. Quem acompanha o canal, vem aqui, quem não acompanha. Porque todo que é vídeo eu falo pra não abrir drone e o povo continuar abrindo. Lá no comecinho teria saído baratíssimo só trocar essa placa. A placa estragou. Ela é responsável por transmitir as imagens, transmitir a conexão entre o controle e o rádio, gerir o seu sistema de FPV. E foi fuçada pra caramba, né? Essa placa aqui morreu. É uma 2019-01-12. Eu tenho uma aqui 2019-0523 que tá aqui em casa até há um tempo. É de um cliente do sul, do país. Ela esteve à venda. Caso a dona do drone tenha interesse em ficar com essa placa, tá novíssima, tá? Zer a dona. E da pesada. Mas, pra todo mundo que vê esse vídeo, eu tenho que dizer o seguinte. Você comprou um drone usado? Pera aí, agora que eu tô vendo, tem um durex aqui. Você comprou um drone usado? Verifique se estava funcionando. Se não está funcionando, você quer aquele drone mesmo estragado? Troca uma conversa com o cara. E aí? Você abriu o seu drone? O que você fez no drone? Olha, eu vou até comprar ele, mas eu quero saber o que você fez pra eu saber o que eu vou ter que arrumar. Não é errado você querer comprar o drone do cara estragado. Só que, lá no comecinho de tudo, o preço da placa é quase o preço desse flash. Aí começou, cutuca daqui, cutuca dali, cutuca de cá, cutuca de lá, cutuca assim, cutuca assim, cutuca não, cutuca assim, cutuca não. Aí agora, dois cabos flash estão sendo impossíveis de achar. Está difícil. Eu deixo claro que está sendo difícil pra caramba. E? A placa de Wi-Fi do drone. A câmera está zero, os motores, vocês viram que já está tudo zero. Mas olha, esses cabos flash, o P e o R, que são responsáveis pelas câmeras, eu deixo claro, está difícil pra arrumar pra caramba. Caso alguém tenha isso aí pra vender, eu interesso em comprar pra terminar esses drones que estão aqui em casa. Os donos dos respectivos drones, caso queiram caçar na internet, caçem também, porque eu tenho muito pouco tempo. Mas você que quer um drone usado, vê lá, está funcionando? Beleza, acabou o assunto ali. Não está funcionando? Olha, o que você fez? Que igual de manhã, chegou um drone aqui com perda total, poxa. O cara abriu o drone, saraibou a mão no drone, aquele C-Fly Fé 2, e vendeu pro outro cara. Deve ter vendido barato, né? Mas de qualquer forma, é um barato, sai caro. Quatro motores, uma placa principal. Sem contar que eles não estão vendendo a placa principal sem o gimbal. Vem a placa junto com o gimbal. Mas então é isso aí. Fim A3, não cutuque drones em sua casa. Com certeza, é uma ideia ruim. Não importa se alguém em algum grupo falar, bem a pena, vai lá, sou eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, deu certo, não esvaguei. O cara é descolado, ele tem dois pênis, deixa ele pra lá. Você é uma pessoa comum e responsável. Não se torne um bobão, porque o descoladão já fez, eu já fiz, eu já fiz. Se bestar, o cara nunca fez, fodeu um drone, aí ele pensa assim, ah lá, aquela vez lá, eu fodi meu drone, quero ver ele passar a mesma raiva que eu. Você acha que essa gente de grupo gosta de você? Não gosta não, só. Eles querem mais que você se lasque. Você tá na lama lá que você fode com o seu drone, eles falam assim, oh, que pena, poxa, eu já fiz, eu já vim, eu já vim, e deu certo. Que pena que o senhor não deu. Esses grupos deviam ter um formulário pra você preencher do tipo, se você induzir a pessoa ao erro, ou você assume o crime de estelionar previsto no artigo 171 do Código Penal, ou ressar-se. Aí eu participarei de tudo que é grupo, eu ia adorar, eu ia em todos. Vi grupo ali, opa, clicou, opa, mais um grupo de drone, ah, esse não, ó, grupo de drone, uh, uh, eu entrava em todos. Mas enquanto essa gente ficar com essas fofoquinhas do, pode fazer, eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, parcelões dessa gente. Mas então é isso, fim de a três, hein? Que coisa boa. Pra esse drone ficar pronto agora, vai precisar da placa de wi-fi que eu tenho ali, e dois cabos flats, que estão impossíveis de se conseguir. Por imprudência, quando foram fechar esse drone, olha lá, dá até pra ver ali, aqui embaixo aqui, vai estar aqui, ó, perto do giro ali, não, da IEMU. Olha lá, o cabo flat foi colocado errado, aí na hora que foram fechar o drone, ficou na reta do parafuso. Eu desconfiei, porque quando eu fui abrir o drone, só havia parafuso do outro lado, e do lado de cá não. Acredito que a pessoa que vendeu, já sabia disso. A pessoa que está vendendo um drone usado, sabe do defeito, tá? Essa pessoa cutucou, ela sabe onde está estragado ali, mas ela não vai te falar. Mas é isso aí. Ao dono, vai ser difícil, eu deixo claro, conseguir o cabo flat que é necessário, tá? O P e o R. E o pior, tem o PR comum e tem o invertido. Ah, vocês que tem filme A3, deixa eu mostrar pra vocês. Poxa, está calor? Muito calor. Vamos lá, já está. Quase no fim mesmo. Olha lá. Reparem ali, que temos um P e um R de cabeça pra baixo, né? Juntinhos com o drone. Nessa posição, tem um P e R de cabeça pra cima. Olha aí, o que é que muda? Tá vendo que esse drone, o cabo flat sai do lado de cá, à esquerda? Pois é. Tem uns que ele sai à direita. Compro errado que você vai ver. Então é isso. Fim A3, reparo parcial. Acredito que não fica caro o reparo desse drone, sabe? Porque temos que considerar que não haverá necessidade de trocar o giroscópio e nem o compasso magnético. Ambos estavam ferrados. E esse drone não sairia do chão. E o jeito que ele está aqui, ele voa. Pra ele voar com imagem, necessária a placa de Wi-Fi. Pra ele voar com imagem e estabilização, a placa de imagem e os dois cabos flats. Então ficamos por aqui. Até mais.